Música Já pensou em um lugar assim tranquilo para descansar ou para começar o seu dia? Esse é o Morro da Capuava aqui em Anápolis. Recentemente reformado pela Prefeitura de Anápolis, o lugar acolhe muitas pessoas. O Morro da Capuava é um local histórico em Anápolis. Muitas pessoas vêm aqui todos os dias, em qualquer horário, para orar, para meditar e até mesmo para aproveitar a vista da cidade. E justamente pela localidade, pela vista que proporciona, a Câmara Municipal aprovou um projeto que declara o Morro da Capuava como um patrimônio histórico e cultural do município. Quem teve a ideia foi o vereador Ederson Lopes, frequentador do local. Nós demos início na Câmara Municipal, ainda em 2014, no projeto para preservação do Morro da Capuava. Uma vez que esse local, há muitos anos atrás, ele já havia uma lei que preservava, uma lei de tombamento do Morro da Capuava. E essa lei foi revogada em um governo anterior para realmente a especulação imobiliária, para realmente explorar esse local tradicional da cidade para outros fins que não o que é tradicionalmente contemplado e praticado aqui pelos moradores da cidade de Anápolis. Que é a contemplação, que é a oração, que é a meditação. Então, nós, quando entramos na Câmara Municipal, nós já começamos a trabalhar para que realmente o Morro fosse novamente tombado, fosse novamente preservado. E com a entrada do prefeito João Gomes e também a iniciativa do Conselho de Pastores de Anápolis, havia a sinalização de que havia obras de melhorias aqui no Morro da Capuava. Então, nós tramitamos, segurando um pouco o projeto, para que essas obras acontecessem, para que após a finalização das obras, o projeto pudesse ser votado e aprovado na Câmara Municipal. E isso aconteceu. Nós conseguimos aprovar, em primeira e segunda votação, por unanimidade dos vereadores da casa, o tombamento do Morro da Capuava, garantindo para a população anapolina essa preservação. Então, o Morro da Capuava, hoje, esperando somente a sanção do prefeito João Gomes, o Morro da Capuava será um patrimônio histórico, cultural e ambiental do município de Anápolis. Mas o Santuário de Orações para muitos cristãos nem sempre foi assim. Antes da reforma feita pela prefeitura, havia apenas mato e terra ali, como bem lembrou o vereador. Esse local é frequentado por toda a sociedade. É um maior volume de pessoas que vêm para orar, independente da religião, para fazer sua meditação. Mas tem pessoas que vêm aqui também somente para descansar, para sentar aqui no banquinho, ficar contemplando a cidade, descansar de um dia, às vezes um dia estressante de trabalho. Então, é um local aberto. Inclusive, quando foi apresentado o nosso projeto na Câmara em 2014, houveram várias distorções no nosso projeto, dizendo que havia o interesse de construir uma igreja evangélica aqui no Morro da Capuava. Na verdade, o que aconteceu foi uma desapropriação, onde foi retirada uma igreja que existia aqui. Havia um prédio de uma igreja que existia aqui no Morro da Capuava, e esse prédio foi desapropriado, foi retirado. E aqui é um local para todas as religiões, até para quem não tem religião. Então, esse aqui é um local especial para a cidade de Anápolis, para os anapolinos, e para as pessoas que vêm na nossa cidade nos visitar, que com certeza vão passar aqui pelo Morro da Capuava, vão conhecer, e vão ter uma vista maravilhosa do nosso município. O Tiago lembra como era o Morro da Capuava antes da reforma. Ele já brincou ali quando criança, e agora vai ao espaço para fazer orações. Desde muito mais novo, eu morava aqui perto, eu me divertia aqui com meus amigos, soltando pipa, na época era a nossa diversão. Aí a gente brincava aqui, eu sempre vi o pessoal orando aqui, porque é um monte aqui que o pessoal tira para orar, para dedicar a sua fé. E aí eu me converti também agora há pouco tempo, aí eu estou frequentando agora de novo, mas de uma forma diferente, né? Assim, mais praticando a minha fé mesmo. O que significa, então, vir orar aqui no Morro da Capuava? Ah, significa muito, assim, para nós que somos cristãos, né? Nós cremos e temos muita fé em Deus, que Deus atende as nossas orações. É muito importante, não somente, assim, orar em casa, mas a gente dedicar um tempo para Deus aqui, que é um lugar santo aqui, né? Todo mundo está aqui em comunhão, em oração, então é um momento de fé, né? Que todo mundo está orando e apresentando para Deus as suas orações. Agora, com o tombamento como patrimônio histórico, qualquer mudança que tiver que ser feita no local, terá que passar por autorização da Prefeitura de Anápolis. Agora, com a preservação, qualquer outra administração que vier a futura, como nós teremos agora o novo prefeito Roberto, e outras administrações futuras, sempre quando precisar haver alguma intervenção de obra, ou de alguma intervenção aqui no Morro da Capuava, essa solicitação precisa passar pela Câmara Municipal, que foi o órgão que aprovou a preservação, o tombamento. Então, tudo que houver, que necessitar haver aqui no Morro da Capuava, de intervenção, precisa passar pela Câmara Municipal, para que a Câmara aprove ou não, uma vez que agora esse patrimônio está preservado em lei, como patrimônio do município de Anápolis.